Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditaram em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Sem panela, Masterchef é só na banda, o que vocês querem ver? Sangue! Aqui é sem panela, Masterchef é só na banda, o que vocês querem ver? Sangue! Mano, você tá com a camisa do Atlético de Madrid, agora cê vai Sabe que agora mano eu tô te batendo, então respeita o seu pai Até porque sabe mano, na rima que você não idolatra Mano, eu também sou futebol, minha rima é mais bonita do que o gol do Scarpa Ei, sabe que agora eu vou chegando da batalha que senão Scarpa Mano, eu vou chegando de jeito de chamar o peixe porque são Scarpa Mano, agora eu vou chegando, sabe que agora eu escuto racionais Chamar Scarpa é o gol do Scarpa, você é um arcarpo, mas não é capaz de ganhar Ei, pega a visão, sabe que agora tá em contradição Tudo de improviso, sabe que agora você é MC que é muito ramelão Tudo bem, chego fazendo freestyle pesado, percebe que é o argumento Scarpa você é tomate porque você tá andando sem escapamento Só que cê tem que entender uma fita né, que eu chego rimando Faço freestyle e você percebeu que eu faço freestyle e eu tô demonstrando Ele falou que eu sou Atlético de Madrid, rimando é o foco É que eu sou cultioneiro, lençol pré-ático fazendo um terremoto Mas cê tem que entender que eu vou te bater Faço um rima muito louco e eu acabo com você Que ele falou de carpa, rimando hoje e eu rimo pra cacete Eu sou a carpa pros que tem capacete, só que pode ter capacete no legado Porque eu sou capacitado pra MC capacetado Ae família, ordem de rima, só o primeiro round certo Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem deu nada Ae, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Iori 1x0, certo? Iori 1x0 família Se quiser chegar mais perto, família, pode chegar mais perto, firmeza Vem, 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 quero ver matar ele De novo eu quero ver matar ele Mano você tá ligado que eu faço freestyle e percebe que cê é um suicida Eu faço freestyle e percebe né mano que hoje você é genocida Por isso mesmo que hoje eu te bato, faço freestyle e cê é suicida Ele falou que eu não tenho escapamento porque eu não tenho saída Mas calma que eu chego mostrando, cê tá ligado que é verdadeira A diferença é que ele falou de carpa, te bato com a minha peixeira Sabe por que que eu chego mostrando, cê tá ligado que esse eu desiste Só que você vem com o flow de Dudu, por isso mesmo já para de peixe Mas tudo bem, faço rima pra cacete Fazendo um rima boa, percebe que é um macete Sabe por que, rimando eu tô nos dias de glória Ele não é procurando nem meu, ele é procurando Dória Procurando Dória, sabe que agora o moleque é responsa Eu prefiro ir no bolso tá cheio de peixe do que sou amigo da onça Pega a visão, vou chegando, sabe que agora eu te bato na rima E sabe mano, te mostro o freestyle, mano, essa aqui que é a doutrina Cê fala até de futebol, sabe que agora essa aqui é a oreca Sou tipo Neymar, eu sou vaiado, no futebol faço gol de bicicleta E calo toda a sua plateia, sabe que agora você é diarreia E mano, cê perde agora, futuramente vai saber da alcateia Mas vou chegando de um jeito, sabe que agora você não é boneco Tá com correu, tá até de ok, mas agora só a rima faz eco E vou chegando de um jeito, sabe que agora então pode par Porque cê também tá até de Nike, por isso a rima faz vírgula Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Shade faz muito barulho Quem gostou das rimas de Iori faz muito barulho Aê, Iori próxima fase